Oi meus amores, olha isso! Aqui nas lojas americanas, hoje tem desconto de garrafa térmica e eu já vim mostrar pra vocês. Essa é a Invicta de 750ml de R$29,99 por R$19,99. O bule térmico de 1 litro R$64,99. Vim fazer aquele tour que a gente ama, tem panelas, eletros, utilidades domésticas e muito mais com desconto. E olha gente, um bule mais lindo que o outro. Tem outras garrafas térmicas por aqui. Lembrando que eu faço tour em outras lojas, supermercados, pra vocês compararem preços. Se você tá gostando do vídeo, deixe seu joinha. Você também pode aproveitar pra se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque assim que a gente colocar um vídeo, vai apresentar pra você novas pesquisas. Garrafem a partir de R$6,99. Tem essas aqui, gente, de R$29,99. R$10,99, tem uma variedade. E olha assim, gente, R$19,90. Chegou essa semana aqui nessas lojas americanas aqui em São Paulo. Deixa pra mim nos comentários de qual cidade vocês nos assistem e o que está pesquisando a Sem Gravo para o próximo tour. Prato a partir de R$5,99. Aqui é um aparelho de jantar de R$119,99 por R$79,99. Prato com pé, R$59,99. Tem mais pratos por aqui, R$7,99. O conjuntinho assim com duas peças da Alianza, gente. Olha, pode usar no lavar-louça, micro-ondas. R$49,99. E esses são menores, R$30,99. Tem um jogo de pratos de R$54,99. O aparelho de jantar de R$32,99. Olha só, pessoal, barrafa de vidro R$39,99 com tampa de inox da Euro. Aí tem várias jarras a partir de R$22,99. Baleiro, R$41,99. Porta-condimento R$99,99 com suporte. Pote, gente, a partir de R$24,99. Mas tem outros mais baratinhos. R$16,99. R$8,49. Jogo de xícaras com pires. R$79,99,12 peças. Quatro tigelinhas. R$29,99. Conjunto de fundi. R$94,99. E as cafeteiras a partir de R$69,99. Bandeja para servir. R$24,99. E olha as minigarrafas. R$34,99. Gente, tem lisa e decoradinha. Siga a gente também no Instagram do canal. Arroba a rotina de tudo um pouco. Lá posto o meu dia a dia. Ofertas que encontro nas lojas. Tanto utilidades, como looks também, gente. Garrafa térmica. Tem mais por aqui. Bullies. R$49,99. Tem liso e decorado. Canequinhas. Tem uma variedade. A partir de R$14,99. Eu agradeço aos inscritos. A todos que estão chegando e se inscrevendo no canal. Se você gosta desse tipo de vídeo. Se te ajuda. Deixa aí seu like. Isso ajuda bastante o canal. Assim o YouTube recomenda para mais pessoas. Assadeira de R$27,99 por R$19,99. Tem potinhos americanos com tampa a partir de R$7,99. Aí tem os potes. Tem R$79,99 com 4. Com R$5,44,99. Lasanheira com tampa R$59,99. Tudo foi remarcado, gente. Tem pratos de R$12,99. Esses R$19,99 Biona em cerâmica Oxford. E assadeiras que vão ao forno de R$19,99. Aí tem vários tamanhos. Faqueiro R$34,99 de 16 peças. E esses R$79,99 e 24 peças. Conjunto para churrasco R$94,99. Faqueiro da Tramontina de R$89,99, gente. Panela Vancouver R$299,99 de pressão. Tem dia que está mais barato. Jogo de panela R$149,99 4 peças. Esse é Brinox Rubi. Panela de pressão Brinox R$149,99 4,5 litros. Panela Lux R$49,99 4 litros. Aqui tem várias formas para bolo. A partir de R$35,99. Com fundo removível. Aqui tem outras assadeiras de R$27,99. R$42,99. Panela de pressão Rochedo R$169,99 4,5 litros. Por aqui, gente, vim mostrar frigideiras. Olha, R$29,99. É sugestão de inscritos aqui do canal. Tem até de R$25,99. R$23,99 e assim vai. Omeleteira R$59,99. Eu agradeço a todos que têm deixado sugestão. Canecão, canecão, fervedor R$59,99 e as panelas caçarolas R$79,99. Aqui é a kit de tigelas com 4, R$19,99. Cada uma, gente, é de 500ml. Vai no micro-ondas, lava-louça, freezer e refrigerador. Esse conjunto R$19,99 com tampa bavulada ideal para micro-ondas. Olha só, pessoal. Tem cama, mesa e banho nas lojas americanas. Jogo de cama solteira R$69,99, três peças. Microfibra R$150,00. Lembrando que eu compartilhei recentemente vídeos de lojas que tem só enxoval, gente. Cama, mesa e banho. Aqui é de casal R$74,99. Gente, uma estampa mais linda que a outra, olha. Aqui eu encontrei vassoura, gente. Inteligente R$79,99. Mop também. Esse é giratório R$79,99. E esse, gente, hoje com desconto R$79,99 da Casal Home. Mesa de passar roupas R$79,99 da Tramontina. Amor também está o mesmo preço hoje. Varal, gente. Secador de roupas R$149,99. Tem nessas cores. Esse também é o mesmo preço. Aqui é porta sabão em pó R$29,99 com 2 litros. Se você gosta desse tipo de vídeo e ainda não for inscrito, inscreva-se no canal para nos acompanhar. Se está gostando do vídeo, deixe seu like que ajuda bastante. Eu não ganho de loja, mas fico muito feliz com seu like, com seu comentário. Olha, gente. Tapetinhos R$44,99. É o tapete pipoca. Por aqui tem pano de copa de R$6,99 camisa. Estampas variadas. Tapetinhos de R$25,99. Papel alumínio R$6,99. Americano R$39,99. Tem muitas utilidades domésticas. Olha, gente. Esses quadrinhos, pessoal. Olha que lindo. R$19,99. Hoje está na promoção. Tem outras aqui de R$9,99. R$34,99. R$34,99. Porta-ritrato. Tem até a plaquinha decorativa de R$14,99. Conjunto de cabide R$9,99. Aveludado com dois. Aí tem mais cabides por aqui. Olha. Com R$10,99 R$29,99. Aí tem de R$9,99. E assim vai. Diga pra mim nos comentários o que você procura aqui nas lojas americanas. Gente, assim eu gravo e posto no próximo vídeo. Cestinha organizadora. Tem a partir de R$25,99 com 4. Tem a caixa de R$29,99. R$59,99. R$59,99. O Chili Box. Olha quantas, gente. Cestinhas. Tem de R$16,99. R$9,99. Lembrando que eu faço tudo em outras lojas pra vocês comprarem preços. Sabão e líquido. Aqui tem bacia, gente. Dobrável de R$49,99. Aí tem os baldes. R$64,99. Sexto tábua. R$99,99. Gente. Tem o sexto pra roupa. R$74,99. Olha. Aqui é vênish. R$8,49. Aqui é vênish. A partir de R$8,49. Sabão de coco. R$29,99. Aí tem o brilhante. De R$26,99. Por aqui tem uma variedade de produtos pra limpeza. Deixa nos comentários o que você está pesquisando. Assim eu gravo para o próximo. Toalha pessoal de rosto R$10,99. E de banho R$19,99. Por aqui tem pra todos os gostos e bolsos, gente. Do barato ao caro. Afinal, pesquisamos os preços. E é pra vocês, gente. Eu trago a sua sugestão. E o que é caro pra mim pode ser barato pra vocês. Tenho mantinhas, pedridão. Tigelinhas, pessoal. A partir de R$9,99. Vê que tem vermelha também. Secador de salada R$49,99. E pote de marmita R$14,99. Aqui é três potes pra frios R$29,99. Jogo de panelas de R$199,99. Esse é R$299,99 com sete peças. Assim é R$199,99 com quatro. E o tramontina R$229,99. Aqui é desodorante R$10,99. Kit de shampoo e condicionador R$24,99. Lembrando que temos dois tipos de vídeo aqui no canal. O tour que eu faço nas lojas. E também a pesquisa do site. Que é o Americanas Online. Gente, prancha pra cabelo R$169,99. Escova secadora a partir de R$129,99. Áspirador Robô R$499,99. E o outro R$244,99. Ai, tem vários por aqui. Fano elétrico R$409,90. 38 litros. Ferro, gente. A partir de R$99,99. E é isso, meus amores. Que pude mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado do tour. Se gostou e ainda não for inscrito, inscreva-se pra acompanhar. Agradeço pelo like. Meu, muito obrigada. E até o próximo vídeo. Beijo, gente. Até a próxima. E até o próximo vídeo.